The Mamba Mentality, How I Play, A Mentalidade Mamba, Como Eu Jogo, Kobe Bryant. De modo inspirador, informativo e divertido, Kobe Bryant expõe sua abordagem incrivelmente detalhada sobre preparação, não somente física como mental. O livro The Mamba Mentality fornece detalhes completos sobre como Kobe Bryant dominou o jogo e ensina como alcançar sua mentalidade lendária, onde perder nunca é uma opção e onde o foco, preparação, atenção aos detalhes e extrema competitividade são essenciais. Se você quer ser um jogador melhor, precisa se preparar sempre um pouco mais. Kobe Bryant é conhecido por ser um atleta muito esforçado e que procura dar o melhor de si em tudo o que faz. Não por acaso, aqueles que tiveram a sorte de trabalhar ao seu lado elogiam sua determinação incomparável. O seu segredo? A atenção aos detalhes. Kobe sabia que para ser o melhor, era necessário ter uma abordagem diferente de todas as outras. Filho do ex-jogador da NBA Joe Bryant, Kobe foi o primeiro ala da história da NBA a jogar pelo menos 20 temporadas, um futuro previsto desde o início da sua vida, já que ainda estudante da Lower Merion High School, na Pensilvânia, ele foi reconhecido como o melhor jogador de basquete do ensino médio do país. Aos 17 anos, quando chegou à NBA, Kobe começou seus treinamentos físicos com métodos básicos de levantamento de peso, focados no fortalecimento de um grupo de músculos por vez. A constância era sua grande aliada. Independente da estação, Kobe se manteve persistente em seus treinos intensos de levantamento de pesos durante 90 minutos nas segundas, terças, quintas e sextas-feiras. E desde então, ainda que sua rotina tenha mudado um pouco ao longo do tempo, sua filosofia permaneceu intacta. A ideia que Kobe defende é que mesmo que você se sinta preparado agora, você pode se preparar ainda mais. Por exemplo, se você começa seu treino às 11 horas, depois de algumas horas pode descansar e voltar à academia por volta de 17 horas. Mas se começar às 5 da manhã, poderá voltar novamente às 11 horas e depois às 18 horas. Ou seja, ao começar mais cedo, você se prepara para um treino extra a cada dia. Tudo depende de você. Você está disposto a ser persistente em sua escolha? Grandeza não é algo fácil de alcançar. Requer tempo e sacrifícios. Por isso, é importante estar ciente de tudo o que você sente para que você possa tomar atitudes coerentes com sua mente e espírito. A obsessão positiva, que Kobe ensina como aliada do crescimento, demanda um bom equilíbrio entre profissão e família. Ter pessoas que entendem sua busca e apoiam suas decisões é imprescindível no sucesso de sua caminhada. Não à toa, aos 34 anos, Bryant se tornou o jogador mais jovem da história da liga a atingir 30 mil pontos na carreira. Seus quatro prêmios All-Star MVP, jogador mais valioso, estão empatados com Bob Petit na maior parte da história da NBA. Mas tudo isso foi graças ao seu equilíbrio. Tão importante quanto o seu sucesso, era o cultivo de relacionamentos com aqueles que o apoiaram. Se você é fã de cinema, provavelmente já ouviu falar no filme Kill Bill, do diretor Quentin Tarantino. Nesse filme, Mamba Negra é um código de um assassino persuasivo e mortal. Um nome perfeito para intitular a abordagem impecável de Kobe Bryant. Inspirado no filme, Kobe criou o Mamba Mentality, ou Mentalidade Mamba, com a intenção de que se tornasse apenas uma hashtag cativante, espirituosa e memorável nas redes sociais. Mas mal sabia ele que seu método passaria a simbolizar muito mais. Sua mentalidade foi adotada por jogadoras de todo o mundo e fez dele um mentor, ídolo e inspiração, que moldou a próxima liga de estrelas da NBA. A mentalidade Mamba não é sobre buscar um resultado, é sobre todo o processo de chegar até ele. É sobre a jornada, que Kobe chama de modo de vida. Kobe define a mentalidade Mamba como o processo para alcançar um resultado final. São as atitudes, motivos, valores, hábitos, comportamentos e conhecimentos necessários para alcançar os seus maiores objetivos na vida. Ao aprender sobre a mentalidade de Kobe, você pode aprender a alcançar melhor seus objetivos. Muito da maneira como ele pensa e se comporta pode ser aplicado não somente nos esportes, mas em outras áreas da vida também. Persistência, coragem e curiosidade são apenas algumas das características que Kobe dominou e que qualquer pessoa pode aprender e utilizar nas mais variadas situações. No entanto, isso não significa que você deve se ater apenas ao que ele diz. A mentalidade que é útil para ele pode não ser a melhor para você. Kobe defende que ele pode mostrar caminhos e opções, mas que você deve construir sua própria mentalidade. Todo mundo tem seus próprios objetivos, personalidade e circunstâncias. Então, todos precisam de uma mentalidade um pouco diferente para ter sucesso. O que você pode fazer é aprender com aqueles que vieram antes e adaptar o seu aprendizado à sua necessidade, como Kobe, que está apenas oferecendo conselhos e lições que aprendeu das lendas anteriores a ele, que são universalmente aplicáveis. A chave do sucesso é manter-se curioso e ciente sobre suas necessidades e sentimentos. Kobe nunca pensou em esconder sua preparação diária. Sua rotina era cansativa. Começava de manhã cedo e terminava à noite, envolvendo alongamentos, levantamentos, treinamentos, recuperação e estudos. Mas isso nunca o desanimou. Muito pelo contrário. Gerenciar todas essas atividades o tornou extremamente respeitado. Enquanto muitos jogadores diminuíam seu levantamento e treinamento durante a temporada, tentando conservar sua energia, Kobe descobriu que esse trabalho extenuante no dia a dia o tornaria mais forte e mais preparado durante a temporada e os playoffs. Ele sempre tentou treinar e se preparar de maneira inteligente, mas à medida que envelhecia, sua rotina pré e pós-jogo evoluía. Certamente, durante sua carreira, muitos foram os momentos de dores e acidentes, mas nada disso foi o suficiente para pará-lo, ou mesmo desanimá-lo por um instante. Kobe sempre exercitou uma consciência e respeito muito grandes sobre seu corpo, e isso gerou resultados muito positivos. Quando você é mais jovem, seu corpo está apto para trabalhar mais ativamente, mas à medida que envelhece, seu foco deve se adaptar para medidas preventivas. O único aspecto que não pode mudar, no entanto, é a sua obsessão. Você precisa participar de todas as atividades com um desejo de fazê-las da melhor maneira possível. Com a idade, você deve se tornar meticuloso e ouvir o seu corpo e ajustar-se de acordo. A curiosidade e a paixão, os combustíveis indispensáveis no caminho da grandeza, são as únicas coisas que devem permanecer intactas com o passar do tempo. Para melhorar como atleta, por exemplo, Kobe não recusava nenhuma fonte de aprendizado que pudesse fazê-lo melhorar, o que resultava em horas de estudo com histórias de jogos. Não importa se fosse um treinador ou um companheiro de equipe, todas as possíveis perguntas que poderiam trazer esclarecimentos eram feitas uma após a outra. Se para você a timidez é um obstáculo no momento da busca por informações, lembre-se de que as pessoas gostam do fato de saber que elas têm o que oferecer para quem tem sede de aprender sempre mais. Isso significa que, ainda que exista a possibilidade que você encontre alguém que seja menos compreensivo do que você espera, sua abordagem deve ser a de tomar riscos. Afinal, mais positiva será a sua conquista se você aprender alguma coisa com a ajuda de outras pessoas. E maior será a probabilidade de que você encontre quem sinta prazer em dividir o conhecimento. A importância de ter um mentor para alcançar a grandeza Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West e James Worthy são apenas alguns dos nomes de grandes pessoas que puderam ensinar lições valiosas, que fizeram de Kobe Bryant um dos ícones do basquete. Tão importante quanto a leitura e os estudos é o cultivo da ligação com aqueles que têm algo a ensinar para que você se torne excelente. Por isso, ter mentores, verdadeiros norteadores para seus objetivos, com quem você aprende e nutre a admiração, é imprescindível para seu crescimento. Ainda durante o ensino médio, o treinador Mike Krasinski, Coach K, como Kobe o chamava, se tornou uma das primeiras inspirações do jogador. Conseguir jogar para ele mais de uma década e depois com o time dos Estados Unidos foi gratificante para Kobe. A intensidade e a importância que o treinador K dava aos seus jogadores são algumas características que o faziam se destacar e, acima de tudo, seu espírito competitivo era bastante similar ao de Kobe. Ambos lidavam com temas como vitória e perda da mesma maneira. Vencer é o objetivo e perder não é uma opção. Krasinski realmente enfatizou o significado de representar os Estados Unidos. Tudo o que o treinador fez, desde ter generais em contato com o time, ter soldados fazendo parte do processo de preparação, fazer passeios por monumentos nacionais, teve como objetivo aumentar a admiração e o amor do time pelo seu país. E toda essa paixão e respeito que representavam o seu país ressoava na intensidade que o time mostrava nas competições. No controle das distrações Assim como cada pessoa tem sua mania individual, com os jogadores dos times mais famosos não é diferente. A maioria deles, por exemplo, gosta de ouvir música quando estão se preparando para os jogos, já que isso pode deixá-los no estado de espírito certo. Mas Kobe não era um desses jogadores. Ele até poderia estar usando fones de ouvido, mas não haveria nenhuma música saindo deles. Na verdade, eles utilizavam apenas para manter as pessoas afastadas e se concentrar para entrar no que ele chamava de zona. Sua forma de concentração era completamente diferente. Contrário à música que os outros jogadores gostavam de ouvir, Na maioria das vezes, o som que Kobe gostava de ouvir eram os do próprio ambiente. Todo o barulho resultante dos treinamentos e preparações faziam parte da observação minuciosa de Kobe. Era durante esses momentos preciosos de plena atenção, onde todos os pequenos sons são ouvidos e as energias da quadra são absorvidas, que Kobe aproveitava a oportunidade para estar ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Os colegas de equipe que estavam ao seu lado, a cesta que estava à sua frente, o corpo e todo o resto. Era uma maneira de alcançar uma total concentração e entendimento da quadra. Em essência, essa era sua forma de sentir a energia do ambiente e permitir que ela se projetasse através dele mesmo. E, segundo ele, era isso que o impulsionava a ter um ótimo desempenho. Apesar de fazer isso desde a infância, de forma natural, demorou para que Kobe percebesse que essa era sua forma individual de fazer uma meditação. Não foi até a chegada de Phil Jackson que ele começaria a entender a importância do seu processo meditativo personalizado e colocasse uma ênfase maior nele. O hábito de ouvir atentamente o ambiente que o rodeava acabou por ser positivo não somente para Kobe, como para com todos que cruzaram seu caminho. Desafiar as pessoas e deixá-las desconfortáveis era uma das medidas que Kobe defendia para levar à introspecção e à melhoria pessoal, desafiando as pessoas a serem melhores. Ao observar seus colegas de trabalho, Kobe conseguia adaptar sua abordagem para cada um deles. Para aprender o que funcionaria e para quem, ele observava como as pessoas se comportavam. Aprendeu suas histórias, ouviu quais eram seus objetivos, suas inseguranças e suas maiores dúvidas. Depois de entendê-los, seria muito mais fácil ajudar e tirar o melhor deles, tocando no lugar certo na hora certa. Obstáculos de Kobe Durante toda a sua carreira, as lesões que Kobe sofreu foram inúmeras. Entre quebrar e deslocar os dedos várias vezes, fraturar o joelho e passar por incontáveis cirurgias, ele nunca perdeu a confiança. Como Kobe Bryant superou esses obstáculos? Passando por tratamentos curativos dolorosos. Afinal, ele não se importava se havia dor, pois ela é suportável. Ele simplesmente não queria que as lesões piorassem. Se a dor piorasse, ele lutaria contra ela. Na sua mentalidade mamba, o único resultado possível é a vitória. E ele fará o que for preciso para alcançá-la. Em 11 de dezembro de 2009, Kobe fraturou o seu dedo num jogo. A última coisa que passou por sua cabeça foi parar ali, muito pelo contrário. Sua preocupação era principalmente voltar à quadra. Com apenas uma tala, um molde rígido na parte inferior e superior do dedo, Kobe voltou a jogar na mesma partida, ainda que estivesse sentindo dor. Mentalmente, ele sabia que tinha proteção para absorver parte da dor e que podia terminar o jogo. E assim o fez. Mas depois de machucar o dedo indicador direito na temporada 2009-2010, Kobe precisava mudar seu método. Até então, sua técnica consistia em disparar a bola com base nos dois primeiros dedos. Mas depois de machucá-lo, foi necessário que ele se adaptasse a usar o dedo médio. O meio se tornou o ponto de partida para que o dedo indicador pudesse se recuperar. Assim como qualquer mudança, essa exigiu muitas práticas, dias inundados de trabalho mental e físico. E, ao final, mudar não o torna um jogador melhor ou pior fisicamente, mas demonstra que ele teve garra para superar suas dificuldades. Em algum momento da vida, você se deparará com alguma grande dificuldade, o seu Monte Everest. Mas você não precisa deixar que as pessoas ou o destino comandem seu futuro. Você pode controlá-lo sozinho. Muitos diziam que Kobe não seria capaz de voltar a jogar depois de romper seu tendão, mas ele se negou a se dar por vencido. Ele não estava disposto a deixar que uma lesão ditasse sua aposentadoria. Ele queria decidir por si próprio quando parar. E, com muita vontade e suporte de outras pessoas, ele conseguiu sobreviver às suas dores, vencer as dificuldades e continuar sua carreira. Insights A grandeza não é para todos. Se você realmente quer ser bom em alguma coisa, precisa se preocupar diariamente e verdadeiramente com isso. Se você quer ser ótimo em uma área específica, precisa se tornar obcecado por ela. Muitas pessoas dizem que querem ser grandes, mas não estão dispostas a fazer os sacrifícios necessários para alcançar essa grandeza. Se você quer ganhar campeonatos, precisa deixar as pessoas se concentrarem no que elas fazem melhor, enquanto você se concentra no que você faz de melhor. Ter um bom treinador é um grande diferencial nesse momento, porque eles ensinam a pensar e fornecem as ferramentas fundamentais que são necessárias para executar as suas tarefas adequadamente. Neste livro, você aprendeu que Kobe Bryant é um dos atletas mais talentosos e famosos de todos os tempos. Ao longo de sua carreira de 20 anos, todos disputados com o Los Angeles Lakers, ele ganhou cinco campeonatos da NBA, duas medalhas de ouro olímpicas, 18 seleções All-Star e quatro prêmios All-Star Game MVP, entre muitas outras conquistas. Para ser tão bom quanto Kobe, você precisa ter a confiança que ele tinha e que o levou tão longe, focando naquilo que é mais importante, praticando incansavelmente e mantendo ao seu lado todos aqueles que podem trazer inspiração e apoio às suas decisões.